Queridos amigos e irmãos, há pessoas que não sabem se creem ou não creem. Simplesmente se instalaram num tipo de vida em que, pouco a pouco, Deus foi desaparecendo. Pode muito bem ter acontecido que se afastaram de Deus porque antes se afastaram de si mesmo. Explico. Quem não é capaz de se pôr profundamente em contato consigo mesmo e não desce nunca ao mais profundo do seu ser? Quem não para para escutar as perguntas que nascem dentro de si e não quer aprofundar honestamente o mistério da sua vida até o fim? Como conseguirá encontrar-se com Deus? Deus aproxima-se de nós procurando a fenda que o homem mantém aberta àquilo que é verdadeiro, bom, belo, humano. Se quiseres encontrar-te com Deus, tens que abrir na tua vida uma pequena fenda por onde possa entrar ele no teu coração. Pode ser que a tua vida seja, neste momento, um pequeno labirinto. Vives preocupados com milhares de coisas. Andas de um lado para o outro numa agitação constante, mas não sabes de onde vens, para onde vais, nem o que queres. Se conseguires parar um momento e refletires no bem que já semeaste na tua vida, estarás abrindo uma fenda a Deus. Será que estás levando uma vida sem chama, repleta de frivolidades e sem transcendência? Se começares a pensar numa vida um pouco mais profunda e mais cheia de sentido, estarás abrindo uma fenda a Deus que está no mais íntimo de ti mesmo. Se começares a procurar com simplicidade mais verdade na tua vida, Deus encontrará uma fenda para te visitar. Pode também acontecer outra coisa, que vivas fechado no teu próprio ego, que não saibas viver de outra maneira, que convivas com muita gente, mas que só te interessas de ti, que não saibas o que é o amor, a amizade ou a ajuda generosa, que uses os outros para teu próprio proveito, se um dia começares a amar alguém desinteressadamente, estarás abrindo uma fenda a Deus, porque Deus é amor. Pode acontecer que estejas dividido e fragmentado em mil pedaços, que fales muito e que medites pouco, que estejas sempre estressado e correndo para não chegares para canto nenhum. Que a tua vida comece a ser monótona e aborrecida. Se aprenderes a viver mais devagar e com mais paz, será mais fácil encontrar a Deus. Talvez te contentes com um bem-estar feito de coisas e tenhas o teu coração cheio de preocupações de ordem material. Poderais abrir uma fenda a Deus somente se começares a preocupar-te com algo mais transcendente e eterno. Há em ti muitas fendas por onde Deus pode penetrar na tua vida. Se quiseres encontrar-te com Ele, é bom que o invoques, que leias o Evangelho, que te juntes aos que creem. Mas o mais importante é que te preocupes mais com tudo o que de bom, verdadeiro, belo e humano existe na tua vida. É nisso tudo que Deus se faz presente. Não esqueças que Deus não está longe de ti. Oculto no mais íntimo da tua vida, Ele segue os teus passos e te acompanha com amor respeitoso e discreto. Deus é assim. Provavelmente tu não rejeitas a Deus. O que acontece é que não consegues crer nem vês muito claro para que serve acreditar. Então, por que é que não começamos por esclarecer algumas coisas? Poderá alguém ser obrigado a crer? Não. Ninguém te pode obrigar a crer. É preciso que tu te sintas absolutamente livre. Tu és o único responsável pela tua vida. Tu é que tens que decidir como queres viver e como queres morrer. A única coisa que podemos fazer é dialogar entre nós, partilhar com honestidade as nossas experiências e ver se podemos nos ajudar em qualquer coisa. Mas teremos que fazer alguma coisa para crer? É claro que sim. Não podemos falar destas coisas com superficialidade. Também não é suficiente deixar-te arrastar pela tradição. Tu tens que te sentir bem com Deus. Então, para começar, é preciso prestar mais atenção àquilo que acontece no teu coração e escutar os chamados que brotam no teu interior. Mas haverá algum método para aprender a crer? Não. Cada pessoa tem que percorrer o seu próprio caminho. Não existem receitas nem fórmulas mágicas. O importante é que sejas honesto, que procures escutar a vida até o mais profundo e que procures a Deus com confiança. Naturalmente, tens que te empenhar seriamente e dedicar a isso algum tempo. Será que a fé é uma questão de temperamento? É verdade que umas pessoas são mais sensíveis ao mistério de Deus e outras menos dispostas. Mas a fé não é uma questão de pessoas crédulas ou sentimentalistas. Não tens que violentar a tua maneira de ser. Tu podes e deves procurar a Deus a partir do teu próprio temperamento. Deus quer encontrar-se contigo tal como tu és. Posso ter fé tendo dúvidas? Naturalmente que sim. Para ser crente não é preciso que saibas responder a todas as interrogações e a todas as dúvidas que passam na cabeça. O que é preciso é se relacionar com Deus honestamente. Tem mais fé não aquele que sabe discutir sobre os dogmas ou a doutrina cristã, mas aquele que se esforça com sinceridade por viver a verdade diante de Deus. O que importa não é enganar a si próprio nem tentar enganar a Deus. É preciso sentir alguma coisa para voltar a crer? Não necessariamente. Alguns costumam sentir paz e alegria interior. Têm a sensação que estão descobrindo o caminho certo. Mas o importante não é procurar experiências especiais, senão dar passos concretos de modo que se veja o desejo sincero de descobrir o sentido último da existência. Dedicar algum tempo para refletir sobre a própria vida, ler o evangelho, a fim de conhecer melhor Jesus e orar. É fácil ou é complicado crer? Crer é tão fácil e tão complicado como o viver e o amar. Às vezes poderá parecer como o único meio de viver de uma maneira digna e feliz. Outras vezes poderá parecer difícil e duro. Mas se te encontrares verdadeiramente com Deus, nunca mais o esquecerás. Se te encontrares com Jesus de Nazaré, no mais íntimo do teu ser, a tua vida mudará e serás outro. Deixa por um momento as tuas ocupações habituais. Entra por um instante dentro de ti mesmo, longe do tumulto dos teus pensamentos. Lança para longe de ti as preocupações angustiantes. Afasta de ti as inquietações custosas. Dedica um momento a Deus e descansa ao menos um pouco na sua presença. Deixa tudo, menos Deus. É aquilo que te possa ajudar a encontrá-lo. Que Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto